Seguinte, haha, ou só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixar o joinha, então já clica nesse joinha aí embaixo, por favor, obrigado! E agora, se você for novo, seja muito bem-vindo, não esquece de se inscrever no canal, clica aí no botãozinho de se inscrever. Ah, só lembrando uma coisa, com mil joinhas, sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você tá assistindo. Não esquece de comentar, porque também é muito importante. Agora sim, bora pro vídeo! Muito bem, se não é o Garcia Ryuga, se não é o Goten Uchiha. E cara, dessa vez eu vou ter que te matar, porque sejam bem-vindos a mais um episódio de Naruto Beyond, pro meu canal e pro canal do Matheus Garcia, que no caso tá aí no card. Só lembrando que hoje a gente já teve um episódio dessa série no meu canal e também no canal do Garcia, que foi o episódio que no meu caso foi o episódio do modo Saib do Mitsuki, que eu nem vou mostrar nesse vídeo. Você vai ter que ir lá no primeiro vídeo do dia, acessar. E o Garcia fez o que no primeiro vídeo dele? Rapaz, eu consegui o modo Saib das leis, mas no caso da Tsunade... Cara, na verdade isso nem é o modo Saib, mas beleza, garça. É, aquele justo das curas de bola dele... Cara, vamos lá. O Garcia conseguiu, na verdade, e o Biakugou. É, nessa vez não foi Biakugou não. O Biakugou que é o justo das mil curas, só que ele pode se curar de uma forma absurda, então é uma técnica bem forte e bem legal também. Mas Garcia, se prepara, cara, porque as batalhas finais logo, logo estão chegando e eu vou pegar cada um dos chakras de besta de cauda que eu tenho. Inclusive, ó, tá vendo isso aqui, ó? Minha mão? Quem que é esse? Quem que é esse? Ah, você conseguiu! Mano, todas as bestas de caudas estão aqui. E Garcia, eu vou colocar cada uma na guia do Amazon. E cara, esse seu modo, tipo, nove caudas aí, não vai se comparar ao meu modo dez caudas, cara. Rapaz, lógico que vai, porque eu vou evoluir o modo dessa cauda. Então tá, evolui seu modo de cauda aí, porque você vai precisar mesmo. Ixi Garcia, o que aconteceu aí? Rapaz, eu estava despreparado sem usar o meu jeito das mercuras ali, entendeu? Foi muito errado isso aí, não gostei disso aí não. Mas bom, eu fui sem querer também. Mas bora, bora que bora pro vídeo, Garcia. Então se prepara, porque eu vou ficar forte. Fui. Bom, que estamos chegando aqui na base da Katsuki. E eu tô aqui com o Breno e com o Luiz. E aí, cara, vocês estão como? Eu tô na missão, né, Gauteng? Ainda tô aqui com o picolé de tubarão. É, picolão de tubarão. E, Breno, eu tô aqui com a vampira. Eita, mano, é esse negócio aí. É o taco vampiro, cara. É o taco vampiro. Mas bom, agora a gente vai pegar a nossa querida... Como é o nome? É, Guedo Mauro. E vamos colocar todas as bestas de cauda lá dentro. Pra aí sim, transformarmos ela no chakra do 10 caudas. Drag no 10 caudas em si, tá ligado? Tá com o som online. Ignora, galera. Mas bom, tá aqui a guedo mazul do jeitinho que a gente deixou. Vamos dropar aqui as bestas de cauda nela, né, cara? Que acho que isso aqui funciona muito. Vocês lembram? Ah, 4 caudas é o som, né? O som Goku. Bom, vamos lá. Acho que o som já tá, não tá, não? Acho que não, cara. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não foi só um Goku, não, que eu botei. Foi o Isobu ainda. Beleza? Só um Goku. Não, não tá, não. Falei? Bom, só um Goku agora. Agora, acho que, se não me engano, é Cavalão. Cocô. É, Cocô, Cavalão. Beleza, abri mais um olho. Agora, Gyuki. Agora sai quem? Mas eu não... Hum, caramba. Só que eu acho que sai quem tá bugado. Acho que eu vou ter que reabrir o servidor também, mano. Que na verdade ele tá... Deixa eu ver, vamos ver se... Acho que sai quem tá bugado, véi. Infelizmente. Vamos pegar, vamos reabrir o servidor e ver se sai quem aparece? Bora que bora. Bora então. Bom, Lisão, tá com você então, né? O Chakra. Exato, toma aqui. Tava esse tempo todo com você, cara. Sério? Hum, acontece. Tá bom, tá bom, tá bom. Beleza. Saber, esse aqui foi o Lisão que capturou então. Mas, abriu mais um olho. Agora, Gyuki. É o Gyuki? Ah, não. Agora é a Vespa. Aqui. Vespa. Show, man. Show, man. Show, man. Abriu mais um olho. E agora, cara? Agora é Gyuki, né? É, faltou o nariz. Aí, abriu o nariz e agora é Kurama. Calma aí. Kurama. E vamos que vamos, né, cara? Ah, moleque! O Descobras nasceu. Ai, caraca, mano. Mano. Ele já matou. Mano. Olha isso, cara. Que da hora, mano. Calma aí. Não tô vendo nada. Ele tá cobrindo tudo. Cara, que da hora, mano. Mano, vem pra seguir ação que eu tô aqui. Mano, vem pra seguir ação que eu tô aqui pra vocês verem, mano. Olha o olho dele aqui, velho. Mano, vocês têm noção? Vocês têm noção, velho? Que negócio louco, mano. Que negócio irado, velho. Mano, funciona, tá ligado? Isso é muito louco. Mano, o Bulldog, mano, ele respeita ele. Mas, galera, tô com um plano aqui simple, velho. Simple. Tava pensando, mano. Que tal se nós enfrentássemos ele aí? E, mano, vencêssemos ele em tal, em batalha. E depois que a gente vencer ele, a gente tem... Tipo, no caso, a gente vai poder sumonar ele a hora que a gente quiser. E depois, além disso, a gente guarda ele no Sharingan do Luizão, sei lá, lá, né? Com... No Caminho Animal. No Rinnegan, né? Foi mal, foi mal. É, no Rinnegan do Luizão, no Caminho Animal. E aí, depois, a gente pega ainda o modo sábio. Modo sábio... Não, o modo Jinturik, que é o modo do Obito, né? Cês tão ligado? Claro, claro. Você sabe o que que é os tontos? Hã? Guardar o chakra dele na Samerada. E deixar aqui, quem usar o Samerada tá com... Samerada fica comendo chakra aí, ô, Brenão. Se eu não me engano, não, ô... Então, o modo Jinturik, assumindo meu sangue... Quê? Assumindo? Ah, eu não entendi nada. Mas, bom, vamos partir pra batalha com ele agora, galera? Bora? Bora. Então, bora que bora. Bom, vamos começar a luta. Eu fiz ele subir aqui com o meu Rinnegan. Simple, né, galera? Tecnicazinha que faz ele subir do chão pra gente ficar mais fácil à batalha. Mas, galera, jamais vai ser fácil lutar contra o 10 caudas, assim. Só queria dizer isso pra vocês. Porque até pra acertar ele vai ser complicado, tá ligado? A gente não sabe aonde se acerta o 10 caudas, tá ligado? Aí, alguém acertou. O problema não, moral. Olha a cabeça. A cabeça é boa. É que o problema é que eu não posso fazer destruição aqui, senão eu usava o meu Shinra. Ah, legal, Lison. Você pode usar o seu Shinra, que nem você fez no último vídeo, ó. Mano, eu posso usar o meu estilo vento, pelo menos? Não, cara. Pra tirar ele daqui é fácil, mano. A gente usaria, no caso, o Atrair do Rinnegan. Ó, por exemplo, usei, ó. Tá vendo? Ele tá puxando ele já, ó. Vamos mandar ele pra perto da Vila do Garcia, pra acertar o Garcia? Bora, velho, bora. Bora, 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 bora. Calma aí, calma aí, que eu preciso Atrair pra cá. Nossa, eu comi meu Rinnegan. Isso às vezes acontece. Ô, Lison, usa o Atrair aí, na moral. Boa. Tô tentando aqui. Boa, boa, boa. Tá indo, tá indo. Boa, vamos indo. O bom é que no Rinnegan é isso, né, cara? Isso que é uma vantagem do Rinnegan. E legal que o Lison vai ter ele tratando todo mundo, assim. Ele puxa eu, puxa o Breno. O Garcia é perto da equipe. É do lado, é do lado. Na verdade, a gente só vai treinar ele pra perto pra poder destruir mais a área, tá ligado? Então, vai ser melhor. Mas a Vila do Garcia é muito mais longe, né? Então, tipo, acho melhor só lutar contra ele mesmo. Aproveitando que o Lison tá me puxando, vou só ficar na guarda aqui, Lison. Não preciso fazer nada. Me puxa aí, Lison. É, me puxa aí, Lison. Valeu, Lison. Muito obrigado, hein. É o melhor método de transporte, né, Gerson? É, ó, vou ficar aqui dormindo, hein, galera. Ai, caraca, velho. Ó, pera aí. Por que ele não tá indo agora? Ó, ó, tu na água. Não, não. Lison puxou pra água. Vou ter que sair daqui. Calma aí, calma aí. Não, eu puxo, relaxa. Não, não. Mas bom, acho que, Lison, vamos mais um pouco antes que... Porque vai saber onde pode destruir, né, galera. Mas o quanto que você tocou um bando ele aqui, velho? Ele já tá amando. Bando, 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 bando. Pra cá, pra cá, pra cá. Boa, Lison. Boa, boa. Agora puxa mais. Vamos puxar até essa área aqui pra começar a luta de verdade. E, mano, achei muito interessante poder utilizar o 10 caudas, tipo assim, invocar o 10 caudas mesmo, tá ligado? Mano, muito da hora mesmo. Deixa eu ver aqui. Até aqui, mais ou menos, tá bom, né, eu acho. Não, puxar mais um pouco. Puxar pro meio aqui, ó. Pra meiuca, velho. Mano, se quiser, eu repilo ele, se quiser. Vou repelir ele, calma aí. Pelo menos que é mais difícil acertar ele. Aí, repelir ele. Ó, que da hora. Ó. Vai que vai, bichão. Lison, usa aí seu xinho, se quiser. Mano, pode ficar à vontade agora. E, mano, vamos que vamos, hein. Começa a batalha de fato contra ele agora, galera. Beleza, bora. Beno morreu pro Jubi, então, bicho... Mano, já ativa os modos aí, Lison. Cara, na real, tem um modo que... Mano, ativa seu Renegar de novo, sei lá. Faz alguma coisa. Ativa os modos, mano. O bicho é bolado, mano. Eita. O bicho é forte, mano. Vou ativar o Sábio aqui, o Zenin. Boa. Utilizei. Calma aí, vou ativar meu também, meu... Comer minha comida, porque senão eu vou ficar muito, muito, muito frágil pra luta, mano. Caraca, o bichão tá muito forte, velho. Bem forte mesmo, mano. Eu tomei muito dano dele. Beleza, bora, bora, bora. Ele tá lançando o Bichu Dama, parece. Beleza. Boa. Ah, não. Quem fez isso, Lison? Não fui eu, não. Foi você sim, usando o ataque de vento. É, nem tô aí, mano. O ataque de vento faz isso? Cara, não faço ideia, mano. Faz? Nunca aconteceu, tá ligado? Não, não sei. Eu vou usar uma terasa, que é um negócio que me dá muito dano. Eu acho que vai ser muito bom utilizar isso, velho. Vai ser muito bom, mano. Agora eu preciso achar a cabeça dele. O que? Cara, acho que a materasa... Mas no mesmo lugar. Calma aí, que agora, nossa... Agora ele me prendeu num bagulho aqui na Areia Ovediça muito doido, velho. Calma. Mano, ele saiu... É, ele bichou muito forte. Beleza, a materasa. Vai, tá tomando muito dano, a materasa. A materasa dá muito dano, parça. A materasa é um negócio OP de verdade, mano. Já sei o que eu vou fazer pra tirar ele daqui já. Calma aí. Beleza? Corre pra cá, corre pra cá. Eu vou tirar ele daqui, hein, galera. Beleza. Vamos que vamos. Calma aí. Calma aí, beleza. Vai, vai pra longe, bichão. Vai pra longe. Eita, caramba. Quase acabei voando aqui, hein. Tem tanto poder, mano. Calma aí, beleza. Vai, vai pra longe. Vai pra longe, parceiro. Vai. Tem que eu puxo? Calma aí. Tô tentando repelir ele daqui, mano. Tô tentando puxar. Tô puxando. Beleza, vai puxando. Vai, Lidão. Vai que vai. Eita, eu puxei, mano. Do nada apareceu um Sasori da Areia aqui, velho. É, fui eu que dropei o Sasori. Beleza, vai. Vamos tentar matar ele ainda. Vai, vai. Vai. É, ele não me deu muito dano ainda, não. Porque ele não tá conseguindo. Mas é daquele jeitão, né, velho? Daquele naipe. Daquele naipe, mano. Exatamente. E, mano, já vai daquele like. Porque olha essa batalha, cara. Olha essa batalha. Na moral. Na moral. Da hora demais. Aqui no canal do Goten, o único lá que você vê é o Death Cards contra Katsuki. Verdade. Verdade, né, cara. Verdade. Já é a segunda vez que eu assisto meu canal. Então, mano, já tá ligado, né, galera. Já tá ligado, de fato, como é que é essa questão, mano. Eita, me prendi na areia, velho. Nossa, cara, isso aqui tá muito... Tá muito ruim de sair daqui mesmo, velho. A areia movediça pegou a gente, velho. Na moral, velho, tem que estourar, velho. Mano, estoura aí, velho. Peraí, eu vou puxar o Senar Real. Boa, puxou, vai. Peraí. Oh, não, te puxei? Não. Agora você me puxou, boa. Calma aí, tá. Puxa mais, puxa mais, não. Calma, puxei, puxei, puxei. Puxa mais, senão eu vou ficar preso a areia movediça. Matamos 10 caras também, Breno. Mano, foi bem do nada, né, não, mano? Derrotamos, derrotamos. Brabo demais. Brabo demais. Aí, Luzão, alguém, alguém, você, Breno, conseguiu pegar alguma coisa no drop? Porque eu não vou pular ali no meio, não. Cara, eu peguei um drop aqui, eu peguei um drop aqui. O Luzão pegou um drop, boa. Tom, eu acho que esse aí é pra você, mano. Cadê? Ué, cadê? Febrou? Ah, você jogou na areia movediça, mano? Ah, aqui, ó. Que isso? Calma aí, antes eu vou tirar meu modo seninho, que eu não quero perder ele. Beleza? Nooooh, modo obito, mano. Caraca, nossa, mano, esse foi o modo mais forte que eu já tive, de verdade mesmo. Me dá um tapa, né? Porque ele é muito forte. Mano, ele tem muita vida. Me dá um tapa aqui, me dá um tapa aqui. Cadê, cadê? Porque é atrás de você, mano. Com a mão. Com a mão. Com a mão, você tá maluca? Me dá um tapa. O Bernal tem uma baita generação, cara. Então, você tá ligado, né, velho? Então, vai lá. Nem ferrando! Cara, eu tô indo lá na vila do Garcia dar um oi pra ele. Mano, eu vou testar o meu dano no Sasori, que é quase imortal. Aquele Sasorizinho, tá ligado? O pior, né? Olha, é quase imortal mesmo. Eu tô batendo bastante nele e ele não morre. Teoricamente, também. Esse Sasori aqui, mano, morreu pra saco. Não sei porque ele tá tão forte, velho. Não sei porque ele tá tão forte, mas beleza. É uma marionete, né? É, não, é que eu sou imortal, sobrenatural. Se prepare, porque vai começar um ritmo. Bernal, eu tô indo na vila do Garcia dar um oizinho de modo obito, tá ligado? Naquele jeitão. Naquele naipão, tô indo aí. Naquele naipinho. Beleza. Lembrando que as coordenadas são 2840, 230. Então, se vocês quiserem brotar aqui, só brotar. Já tô indo, cadê? Tô indo aí, já. Deixa eu ver se ele tá no servidor, né? Ele tá, ele tá no servidor, boa. Cadê, cadê, cadê? Nossa, tô vendo muito a vila dele, cara. Tô vendo muito. Olha, o leisão, ele pode usar o teletransporte, né? É mais fácil pra ele. Ele tá em posto, só que eu não vi andando nem aqui pertinho. Cadê ele? Cadê ele, galera? Não vi, mano. Eu fui pra eles coordenadas, certo? Cara, não sei. Eu sei que eu tô aqui, mano. Cadê? Ah, eu tô vendo a barreira de cara. É, mas eu não tô vendo ele, cara. Essa é a questão, mano. Temos um ponto, velho. É, temos um ponto aqui. Não tô vendo o Garcim, cara. Mas, daquele jeito, né, velho? Daquele jeito. Eu achei que realmente que ele já ia estar aqui, mano. Nossa, que pena, cara. Mas... Ele viu 10 calos de longe, né? Ele falou. Ele falou. Ih, tô indo fora, tá ligado? Tô caindo fora, ele falou. Mas muito bem, galera. Foi bem legal esse vídeo aqui, mano. Só de subir pra esse modo aqui, que é muito sensacional. Já valeu muito a pena, cara. Foi um bagulho bem da hora. Tipo, de verdade mesmo. E, mano, quem é esse cara aqui? São vocês? São vocês. Mas, bom, mete o like no vídeo pra garantir o próximo. Porque, mano, tá chegando a alfinha séria. A gente tá muito forte. E, mano, eu acho que agora sim a gente tem chance de ganhar essa luta, hein, mano? Com certeza, cara. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos? Vocês tão apostando na gente aí? Vamos. Então é isso, mano. Mete o like. Se inscreve no canal. Comenta a hashtag Akatsuki. E passa no canal dos parceiros aqui também. Que vai valer muito a pena, fechou? É nóis. Tamo junto. E fui. Tchau! 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 Tchau!